E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o professor José Bento de Araújo, ele que é o presidente do Conselho Municipal dos Negros aqui de Três Lagoas e vai conversar com a gente agora a respeito de um evento que vai acontecer aqui em Três Lagoas na próxima semana. Professor José Bento, bom dia, seja bem-vindo e obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã. Bom dia, Ana, bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Grupo RCN para falar sobre essa luta constante que nós temos da promoção da igualdade racial no Brasil. O Brasil é um país predominantemente dominado por pessoas de várias etnias e dentre elas os negros, que todos sabemos que vieram ao Brasil não por sua livre e espontânea vontade, mas que aqui se estabeleceram, aqui moram, aqui produzem. Então, portanto, o Conselho Municipal do Direito dos Negros aqui de Três Lagoas tem algumas estratégias bem definidas para levar esse tema tão importante para a discussão da sociedade. Um deles é conceder título a personalidades negras que se destacaram no desenvolvimento de Três Lagoas e se destacam até hoje nesse desenvolvimento. Portanto, no dia 4, segunda-feira, próximo agora, nós estaremos reunidos lá no Salão Nobre da Diretoria de Cultura, junto com os conselheiros e convidados, toda a população, para prestar essa homenagem a algumas personalidades negras do nosso município. Qual vai ser o horário? O horário é às 19h30, ali no Salão de Vidro da Diretoria de Cultura. Esse é o segundo evento, já que vocês realizam? É, é o segundo evento. Nós realizamos um antes da pandemia, em 2019. Veio a pandemia, ficamos sem realizar em 2020 e 2021 e estamos retomando agora em 2022. Esse evento também, ele vem como uma estratégia de fomentar e preparar a nossa Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial, que estará acontecendo aqui em Três Lagoas no mês de outubro. Até porque nós temos a quinta Conferência Nacional prevista para ser realizada no próximo ano, 2023. Era para ser realizada em 2022, mas o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial mudou a data para 2024. E Três Lagoas está se preparando para fazer um grande debate com relação... E é um tema recorrente, né? Toda semana, todos os dias, tem denúncia, tem pronunciamento de pessoas que discriminam. Não só o negro, mas todas as outras etnias que nós colocamos como minoritárias. E na maioria das vezes, elas não são minoritárias, elas são na sua maioria, mas elas não são aceitas ainda por uma parte de pessoas segregadoras, né? Que não condiz com o que nós pregamos nesse século XXI, século do conhecimento, século onde nós pregamos a diversidade, o respeito aos pensamentos, a crença das pessoas. Então, eu acho que esses temas são importantes e tem que ser debatido por toda a sociedade. Com certeza, infelizmente, né? O que o senhor colocou muito bem, no século XXI, a gente vê tudo quanto é tipo de preconceito. Não só com o negro, com os gays, enfim, com o que é diferente do que a sociedade entende que é o correto, né? É lamentável tudo isso que vem ocorrendo e é preciso realmente se debater isso. O Conselho do Negro, ele foi formado quando em Três Lagoas? Como que está o trabalho de vocês, professor? O Conselho do Negro, ele é instituído em Três Lagoas, né? Lá em 2012, mas ele ficou um tempo sem atuação e em 2018 ele foi reorganizado e a partir de então ele tem uma atuação constante. Hoje, em Três Lagoas, que eu estou fazendo essa presidência, neste mandato aí de dois anos, ele reúne mensalmente toda a primeira quinta-feira do mês. E é uma reunião aberta a toda a população, né? Nós vínhamos fazendo de forma remota pela questão da pandemia e não retornamos ainda ao presencial. Estamos nos preparando para voltar às nossas reuniões presenciais. E qualquer pessoa, então, pode participar? Onde vocês realizam esses encontros? Geralmente... Vocês têm conseguido o apoio do poder público para a realização desses eventos, para debater esses assuntos, que é de extrema importância, professor? Olha, não podemos reclamar, Ana. O prefeito Ângelo Guerreiro, ele tem dado todas as atenções, em especial na Secretaria de Governo, através da Diretoria de Políticas Públicas. Nós temos uma relação direta com a diretoria, inclusive estamos trabalhando a organização da conferência em parceria com a Prefeitura, né? Que vai estar dando todo o suporte para a organização desta conferência. Então, portanto, não podemos reclamar e só elogiar o poder público aqui em Três Lagoas, através da Prefeitura, de dar esse apoio, né? Dar esse apoio, dar voz a uma parte da população de Três Lagoas, que tem uma representação no desenvolvimento de Três Lagoas. Muito importante, iniciando, lembrando a todos, né? Lógico que nós sabemos disso, mas é importante lembrar que foram os negros os primeiros, né? A abraçar essa causa dessa cidade de Três Lagoas, através da construção da nossa ferrovia, né? Que a maioria dos trabalhadores da nossa ferrovia eram os negros vindo ali do Rio de Janeiro e do estado de Minas Gerais. E quais são as personalidades que serão homenageadas para o senhor na próxima semana? Nós temos já várias, porque cada conselheiro fez a indicação de uma personalidade negra e nós somos em dez conselheiros, né? Então, portanto, são dez personalidades. Dentre elas, a professora Eunice Pereira. A professora Eunice Pereira, ela foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Três Lagoas, professora aposentada da rede pública de Três Lagoas. Nós temos o Matheus Alves, promotor de eventos, lutador da causa do movimento negro em Três Lagoas. Nós temos o Gersino Francisco, conhecido popularmente como Caçapava, que militou na área de esporte e hoje é integrante do movimento da causa negra, em especial do samba, né? Só quero fazer uma pauta, Ana, que o conselho também, ele está encampando a questão da volta do distilho das escolas de samba em Três Lagoas, do nosso carnaval, que faz parte da cultura negra, né? Então, nós estamos preparando, nós estamos organizando para que no próximo ano nós tenhamos nosso distilho de carnaval. Eu acho que todos devem manifestar suas posições culturais. Uma cidade diversificada como Três Lagoas tem que ter espaço para todos, né? O assento, todos devem ter assento no seu dia a dia. E essa causa latente, nós não abrimos mão dela, que é a questão do samba, porque é com samba que nós resgatamos a cultura negra. Então, portanto, é uma pauta que nós estamos aí colocando. Vamos homenagear também a professora Lourdes Raimunda, que foi por anos diretora da escola João Ponce de Arruda. Vamos homenagear também a secretária municipal de educação, né? Que tem se destacado incansavelmente na causa da educação em nosso município. Uma pessoa que não é de Três Lagoas, mas se identificou com o nosso município e aqui está prestando bons trabalhos também. Vamos homenagear o Dori, né? O Dori. O Dori que há anos, há anos, passou a vida trabalhando a formação de atletas na categorias de bases do futebol. Que vários atletas, com sucesso, e ontem nós tivemos uma audiência pública, que esteve presente a volebolista Ana Moser, falando, e Ana Moser falando muito dessa questão do desporto, Ana, não só do destaque. O Brasil, ele tem uma organização hoje impecável do desporto de rendimento. Mas poucos falamos ainda do desporto de base. Aquele que prepara as pessoas para a vida, né? Então, o Dori, ele... Quantos meninos já passaram pelo Dori que não viraram atletas profissionais, mas viraram cidadãos de bens. Exatamente. Então, tem que ser homenageado. E temos outras também personalidades, mas aqui eu citei algumas delas. Com certeza. Homenagens mais que merecidas para essas pessoas, né? Que contribuem tanto para a formação dos cidadãos. A professora Cidolina, inclusive, ela diz... Bom dia, professor José Bento de Arruda, né? Nosso presidente, que muito tem fortalecido o nosso conselho. Obrigada, professora Cidolina, também, que é uma defensora da causa. Defensora e integrante do conselho também, direito dos negros. Tá certo, professora. A gente quer agradecer pela tua presença, deixar o espaço aqui para que o senhor possa convidar novamente as pessoas que queiram prestigiar essas homenagens. Sim, fica aí o nosso convite. Reafirmamos, portanto, o nosso convite a toda a população do 3 Aguas que queira estar conosco nessa importante homenagem simples, singela, mas de uma importância profunda às personalidades negras. Todo ano nós estaremos reunindo o conselho para homenagear as personalidades negras. E vou dizer mais um aqui que me lembrei agora, que tem uma importância fundamental na luta, na causa, e contribuiu, que é do setor de imprensa, né? Vai ser homenageado dois dos setores de imprensa esse ano. Ano que vem, Ana, com certeza, o mais da imprensa estará sendo homenageado. Mas este ano, o Adonildo Silva será homenageado também pela sua luta incansável em prol do desenvolvimento de Três Laguas. É importante valorizar essas pessoas que contribuíram e contribuem muito com a cidade, né, professor? Então, segunda-feira, dia 4 de julho, ali no Departamento Municipal de Cultura, a partir das 19h, 19h30, acontece esse evento, né? Perfeito, Ana. Obrigada, professor, por essa presença. Eu que agradeço a todos.